Nós estamos aqui no setor Garcia, aqui em Porto Nacional, onde a comunidade dos moradores dessa região procurou a nossa equipe de reportagem reclamando do forte mau cheiro que estava saindo de uma estação de elevação de esgoto aqui da BRK. A gente veio aqui conferir e constatou que está vazando esgoto da estação elevatória no córrego Garcia. E a gente veio acompanhar e trazer para você a real situação do local aqui. A gente veio aqui para você. A gente veio aqui para você. Nós estamos aqui no setor Garcia com o senhor Dacir, que mora aqui há mais de 20 anos. E vai falar mais para a gente a respeito dessa situação, né, senhor Dacir? Uma fedentina danada para vocês aqui, né? Até lá em casa eu estava fedendo. Eu cheguei na atividade sentindo essa catiga, mas eu não sabia de onde era. Quando foi o último meu vizinho veio aqui olhar, chegou aqui e estava o trem aí. Acabando com uma grota aqui, o povo banhar aqui no final de semana. Não tem nem como o povo banhar. E aí foi terminando a água do rio e os peixes. Aqui é um ribeirão? Como é que é aqui? É um ribeirão, um ribeirão Garcia, um corguinho Garcia. E aí tem que dar um jeito, porque senão daqui a um dia não tem quem aguenta morar aqui não. E só tudo mais, só isso mesmo. Ok, senhor Dacir, obrigado. Está aí, né, senhor Dacir reclamando da água. A cor da água mudou, né? A cor da água mudou, né?